Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial, estou aqui mais uma vez com Felipe Villegas, nosso analista fundamentalista. A gente vai falar sobre o que rolou na Bolsa essa semana, um pouquinho de expectativa também para a semana que vem, mas antes queria lembrar você para participar com a gente, deixar aqui seu comentário, se quiser fazer alguma pergunta aqui para o Felipe, pode deixar aqui nos comentários que depois ele responde. Quem não é inscrito no canal, aproveita aqui o momento, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e dá aquele like que eu tenho certeza que você vai gostar do programa, principalmente porque hoje, sexta-feira, o bicho está pegando. Antes, vou só deixar aqui claro para a galera, nós estamos gravando esse programa mais ou menos na hora do almoço de sexta-feira, então a gente vê o Ibovespa chegando perto dos 100 mil, a gente não sabe ainda como vai fechar o dia, quando você assistir a Bolsa já vai estar fechada, então a gente agora, neste momento, a gente não sabe, a gente vê que está chegando perto, o que que está impulsionando e o que que significa para o mercado, para a moral dos investidores, para o espírito, para o ânimo, chegar aos 100 mil pontos. É um número muito forte, né Denise? 100 mil pontos, então tem todo aquele lado emocional, a marca 100 mil, aqui no mercado a gente fala até 100K, o K representa mil pontos, então tem toda essa questão emocional de uma marca muito importante, até os grafistas falam que suportes e resistências, eles existem naturalmente em números redondos, né, então tem toda aquela magia envolvendo 100 mil pontos. E o que tem feito o Ibovespa chegar próximo dessa região, a gente está muito no hoje sim, hoje não, vai, não vai, é o fato que o investidor se animou bastante com o noticiário envolvendo a reforma da Previdência, acho que dois pontos importantes que a gente pode comentar aqui, Denise, primeiro foi a instalação da CCJ, finalmente, até no começo da semana estava um pouco meio receoso se aconteceu ou não, mas foi tudo certo. E acho que outro ponto que foi muito importante essa semana e que reforçou a, digamos, a força do governo Bolsonaro, a equipe econômica, foi a votação do cadastro positivo, né, que foi, digamos, recorde, aprovada na CCJ, aprovada no Senado, foi para sanção, então isso de certa maneira acabou passando uma mensagem positiva de que o governo ali está nos maiores esforços para aí sim conseguir também aprovar a reforma da Previdência, está muito longe, a gente sabe disso, é apenas o primeiro passo, mas pelo menos começou com o pé direito. É, a CCJ é aquela primeira comissão que é na Câmara dos Deputados que a reforma vai passar, depois tem outra comissão, depois vai para plenário, tem que ter 308 votos, aí começa agora a contagem, né, vou contar as cabeças aí que estão do lado do governo nesse projeto. E só um ponto que você falou da votação, saiu uma reportagem essa semana na mídia dizendo que o governo já teria em torno de 149 votos e mais ou menos ali 220 que seriam passíveis também dele ser, conseguir essa negociação, então somando isso já também seria o suficiente, enfim, começa apenas uma especulação. Falando agora das empresas mesmo, o setor aéreo chamou atenção essa semana, a gente teve a Azul comprando um pedaço da Avianca, né, e teve também a Gol e a Embraer sofreram aí alguns reflexos do caso do Boeing, daquele modelo específico de Boeing que teve dois acidentes em cinco meses, isso respingou um pouquinho agora, parece que tem muito desses jatos, né, como é que está esse setor agora? Exato, na verdade acaba respingando essa notícia, infelizmente essa tragédia que aconteceu na Etiópia, continente africano, a Boeing com certeza é a maior impactada, as ações estão caindo aí fortemente essa semana, a Embraer também acaba resvalando isso para ela um pouquinho, pela fusão recente que aconteceu entre as duas empresas, e no caso da Gol, é uma companhia aérea brasileira que seria a mais exposta a esse tipo de aeronave, tanto que ela já tem utilização e também, pelo que eu entendo, ela tinha alguns pedidos firmes por esse modelo, então isso acaba gerando um certo impacto, nada que possa preocupar o investidor, é apenas para ter um pouquinho mais de tranquilidade que o papel vai sofrer com essa volatilidade dessas notícias negativas. Petrobras, Petrobras tem peso importante no Ibovespa e também mexeu bastante essa semana. Denise, eu estou muito animado com Petrobras, para quem nos acompanha aí nas nossas lives, você está aqui de prova, eu sempre venho comentando aí que a Petrobras é uma excelente opção aí para uma carteira diversificada em 2019 e as últimas notícias só reforçam essa minha tese, a gente teve recentemente o Camilo Castelo Branco, que é o atual presidente da companhia, ele reforçou ali que está muito focado na venda de ativos, das participações em algumas refinarias, isso envolve a TAG, a Braskem. Explica para a gente o que é a TAG. Então, Denise, a TAG faz transporte de gás natural, é uma empresa que a Petrobras tem dentro dos seus ativos, mas não é o que a gente chama de core business, ou seja, quais são as atividades fundamentais da Petrobras, que é a exploração e a extração de petróleo. Então, todos esses ativos que não fazem parte da natureza da Petrobras, do core business dela, ela está procurando se desfazer, a TAG é um deles, a participação na Braskem parece que vai sair em 30 dias e ela também está cogitando ir ao mercado e vender a sua participação na BR Distribuidora. Tudo isso com o objetivo que a gente sempre comenta aqui, que é captar recursos, captar dinheiro para poder amenizar, diminuir a sua dívida e assim torná-la mais atrativa ao seu acionista. Falando em venda de ativos, também teve notícia essa semana da Sabesp. A Sabesp é a companhia de água e esgoto aqui de São Paulo e estava lá uma discussão se ia ser privatizada, se ia ter outro método, o que ia fazer com ela e o secretário da Fazenda do Estado é o ex-ministro Henrique Meirelles e ele falou essa semana, ele quer mesmo privatizar? Ele quer, então isso foi bem bacana, ele reforçou a ideia de que sim, ele quer privatizar, ele também tem o apoio do João Dória, que é o governador de São Paulo. A Sabesp já subiu bastante no ano passado, com o mercado já especulando essa notícia. Porém, o mês de fevereiro não foi muito bom para a companhia, pois o mercado começou a especular de que o governo de São Paulo não teria forças para conseguir isso. Então ela chegou a ter um movimento de queda expressivo e agora no mês de março ela começa a se recuperar com tanto Meirelles quanto João Dória, reforçando a ideia de que sim, está nos planos aí a privatização da companhia. E o que aconteceu com as varejistas? Teve uma movimentação também, você sabe? Pois é, Denise. Magazine Luiza, B2W, que é a Submarine, lojas americanas sofreram essa semana e qual que foi o impacto? A gente teve a notícia de que o Mercado Livre, conhece o Mercado Livre? É uma empresa que não tem capital aberto aqui no Brasil, mas ele tem lá fora, nos Estados Unidos, e ele sinalizou que vai fazer uma captação, ele vai emitir ações para captar recursos e isso foi muito bem visto pelos investidores porque ele está com um projeto bastante agressivo. Então isso acabou assustando porque se o Mercado Livre conseguir ser efetivo, ele conseguir captar esses recursos, implementar em novos projetos, pode ser um forte concorrente para bater de frente com o Magazine Luiza, B2W, então... Mas não é ainda? Na verdade, assim, já é, só que com essa sinalização o Mercado espera que ele fique mais concorrente, ele tire mercado de Magazine e de Submarino, então isso acabou vindo com uma notícia negativa para as empresas que estão ligadas ao e-commerce. E a CSN, o que? A CSN é um movimento muito interessante, é um dos destaques de alta já esse ano. A CSN, digamos assim como eu posso dizer, ela acabou sendo beneficiada, infelizmente, pelo acidente da Vale, em Brumadinho, que fez com que a produção de minério da Vale diminuísse. Se diminui a produção, ou seja, diminui a oferta e a demanda continua, o preço do minério de ferro vai lá para cima. Então as empresas de siderurgia acabaram se beneficiando desse movimento e a CSN acabou sendo apremiada, ela segue numa forte movimentação de alta. E eu vejo também muitos investidores sinalizando e acreditando, como hoje ela é uma empresa barata em termos de fundamentos, mais esse benefício do minério de ferro, o papel acabou explodindo aí nos últimos dias. Felipe, semana que vem temos o quê? Porque primeiro teremos os 100 mil pontos, se tudo der certo, se ele não rolou hoje, se não rolou hoje, rola semana que vem. Fora isso. Assim acreditamos, né? Estamos na torcida. Bom, Denise, semana que vem é um pouco mais do mesmo, são aqueles indicadores macroeconômicos de Europa, Ásia, Estados Unidos, que a gente sempre tem que estar monitorando. Um dos receios do investidor global hoje é o desempenho das economias americana, chinesa e europeia. E também na semana que vem a gente tem o IBCBR, que é um indicador que é divulgado pelo Banco Central, ele funciona como uma proxy do PIB, ou seja, é um indicador que antecipa o possível desempenho do PIB brasileiro. O mercado gosta de olhar. Não que ele faça preço, mas serve para a gente saber aí, ou ter pelo menos um adiantamento ali de como está o desempenho da economia brasileira. Felipe, ainda tem balanço saindo? Olha, a gente está entrando em reta final, mas tem alguns balanços sim ainda para serem divulgados, mas são de empresas aí não tão importantes, de pouco peso, pouca relevância. O grosso mesmo já rolou. As principais empresas já foram. Ok. Felipe, obrigada, viu? A você, muito obrigada por ficar com a gente. Até aqui o finalzinho do papo genial, então aproveita e compartilha com aquele seu amigo que quer entender mais da Bolsa, está doido para investir e está faltando aquela empurradinha. Muito obrigada, bons investimentos e até a próxima.